Foi assim que o Luan apareceu na sua apresentação no time do Vitória, e ele está parando as redes sociais por causa dessa foto. Os últimos anos não têm sido nada fáceis para o Luan. Ele ficou um bom tempo encostado no Corinthians, não vingou no Santos e não conseguiu ser recuperado por Renato Gaúcho em sua volta ao Grêmio. Buscando dar a volta por cima, ele assinou com o Vitória para 2024, time que está de volta à Série A. Luan já se apresentou e foi bastante criticado nas redes sociais por parecer estar mais inchado do que o normal, parecendo estar acima do seu peso ideal. Os torcedores do Leão temem que Luan não se dedique o suficiente para ajudar o clube e siga com suas polêmicas extra-campo. Ele terá contrato de um ano com opção de renovação por mais um. Será um contrato de produtividade, ou seja, o seu salário vai depender do quanto ele vai render em campo, por isso vai precisar estar bem fisicamente.